O presidente do Banco Mundial falou nesta quinta-feira sobre a situação econômica e social do Brasil. Sobre os protestos que ocorrem no país, Jim Yong-kin afirmou que são positivos. Mesmo em países como o Brasil, que tem ajudado os mais pobres, você vê o aumento dos movimentos de cidadãos. É realmente algo muito positivo. Você sabe, o Brasil teve alguns problemas em termos de desaceleração do crescimento econômico, mas estou convencido de que o governo brasileiro está muito focado em lançar as bases para o crescimento futuro. O presidente do Banco Mundial acredita que os investimentos em educação, principalmente aqueles que garantiram o acesso dos mais pobres ao ensino superior, vão ser muito úteis para a economia brasileira no futuro.